Eu consegui emprego numa empresa que eu sempre quis trabalhar, era a empresa dos meus sonhos, o que eu tinha vocação e por fim eu tava realizando uma grande meta. Só que com o tempo eu comecei a perceber que esse era um ambiente em que tava não se encaixando ao que eu realmente penso e o que eu acredito. E tudo começou assim, eu tava no meu trabalho e um colega fez uma brincadeira no qual ele virou pra mim e disse que se ele fosse mulher como eu, ele nunca estaria no cargo que eu estou e sim se prostituindo. O que eu engoli isso na força do ódio, porque uma pessoa que nem tem intimidade comigo no meu âmbito profissional direcionar essas palavras pra mim me deixou muito nervosa. Mas eu não tinha muito o que fazer até porque eu tava feliz com o meu trabalho. Eu tinha vindo de uma rotina onde na minha casa todas as mulheres elas precisam trabalhar, ter o seu dinheiro, ser dona do seu nariz, independente. Essa foi a minha criação. Então antes de trabalhar ali eu trabalhava em shopping de domingo a domingo, sem horário de descanso pra ganhar menos do que eu ganhava. Então é óbvio que trabalhar de segunda a sexta pra mim era um luxo e eu não queria perder a oportunidade. Me mantive ali. Aí chegou um momento em que o meu chefe me subiu de carga e me colocou pra trabalhar junto com o rapaz. Ele era analista. Eu ia estar ali no suporte junto com ele. Com o tempo esse rapaz foi se mostrando uma pessoa muito desagradável. Ele falava mal do coordenador, falava que as pessoas ali não era nada sem ele, sabe, criticava, era super mal educado, tratava as pessoas mal. Até que teve um dia em que ele começou a meio que dar em cima de mim e eu falei pra ele que eu não tinha um pingo de interesse por ele. Mas não para por aí. Porque um dia eu cheguei e ele falou assim pra mim, nossa você tá muito gostosa no Instagram. E eu falei pra ele, pra ele me respeitar, pra ele não falar isso. Que além dele ter que me respeitar, ele respeita a esposa que ele tinha em casa. Que isso era muito errado. E com o tempo ele começou a fazer eu como se eu fosse a secretária pessoal dele. Atender ligação que era direcionada pra ele, na portaria buscar mercadoria que era pra ele. Cafés em tudo, como se eu trabalhasse pra ele. Aquilo tava me irritando de um nível que vocês não tão entendendo. Até que chegou a gota d'água. A gente tava numa reunião e nós estávamos sentados um do lado do outro. Quando ele passou a mão nas minhas coxas, em direção à minha parte íntima, por debaixo da mesa. Naquele momento eu tremi todinha. Eu lembro que quando acabou a reunião eu fui pro banheiro chorar. Sabe, eu chorei muito. Eu fui pra casa chorando. Eu fiquei muito abalada com tudo aquilo que tava acontecendo. Porque era assédio e eu não me permitia passar por isso. Eu não tava acreditando que isso tava acontecendo. Então, eu virei pra ele no outro dia e falei pra ele, nunca mais me encostar. Pra ele nunca mais tocar em mim. Sabe, e eu fiquei muito abalada. Porque eu fiquei com medo, assim, de denunciar. E eu não sabia meio que o caminho tomar. E querendo ou não, independente da gente querer trabalhar num lugar que a gente ama e que a gente tem vocação. A gente precisa dos recursos que esse trabalho proporciona. Então, eu tava colocando em risco a minha carreira. Eu preferi ficar na minha. Graças a Deus, em pulos de alegria, com o tempo, ele acabou pedindo demissão. E aí, eu, nossa, graças a Deus, ele conseguiu me livrar dele e eu continuei ali. O meu patrão, ele sempre foi uma pessoa que me parabenizava por tudo que eu fazia. Então, ele demonstrava que se eu tivesse interesse na empresa, eu tinha oportunidade de crescer lá dentro. E foi o que eu fiz. Eu terminei minha faculdade, fiz o MBA e subi de cargo dentro da empresa. Nessa mesma época que o analista saiu, graças a Deus, eu tive que treinar um outro homem pra ficar no lugar dele, sabendo que esse outro homem que ia entrar no lugar dele, que eu tava treinando, ia ganhar o dobro do que eu ganhava. Mas, beleza, como eu disse, meu gerente sempre me parabenizando, tal. Terminei a faculdade, fiz MBA, subi de cargo na empresa, foi tudo ótimo. E aí, entrou a pandemia. E quando entrou a pandemia, todo mundo começou os atendimentos, né, online e tal. E, beleza, quando a pandemia acabou, que nós voltamos o presencial, adivinha? O ex-analista que tinha se demitido antes, ele se readmitiu, ele foi readmitido, na real. E aí, ele tava ali junto comigo. E quando ele me viu, dava pra ver o ódio dele nos meus olhos. Do tipo, eu vou fazer você sair dessa empresa. Mas, beleza, né? Acabou que, tipo, eu tive que continuar ali, lidando com ele. Ele me implicava, ele me provocava, ele me fazia mal. Eu não queria estar ali, aquilo me irritava. Tudo que era direcionado a ele, eu não queria estar no mesmo ambiente, de jeito nenhum. Então, eu decidi conversar com o meu gerente, explicar pra ele a situação. Mas, eu não tinha contado na época. Então, eu fiquei com medo de contar depois. Só que, como eu e meu gerente nos aproximamos muito, né, nesse período. Inclusive, a gente tinha feito até uma viagem pra alguma das filiais da empresa, tal. A gente tinha criado um pouco mais de proximidade. Eu senti que eu poderia contar com ele. Então, eu fui lá no meu gerente e contei sobre os assédios. Fiz a denúncia. Ele me perguntou se eu queria que abrisse uma investigação no RH da empresa. E eu, tipo, fiquei um pouco com medo. Por quê? Porque eu não tinha uma prova concreta. E se eu abrisse uma investigação contra ele no RH, não conseguisse provar que realmente ele fez comigo, e ele ainda me processar por calúnia, difamação ou algo do tipo. Então, tipo, eu tava num momento em que eu não queria me preocupar com isso, sabe? Eu não queria gastar minha energia com isso naquele momento. Então, eu preferi ficar como louca. E, de fato, eu fiquei como louca. Porque o meu gerente, ele não acreditou em mim. E ele não acreditou por quê? Porque ele foi e promoveu esse homem, né? Então, quando ele promoveu esse homem, eu falei, gente, realmente ele vai ficar aqui na empresa e eu vou ser obrigada a lidar. E como eu já tava tendo já crise de ansiedade, já tava mal, já não tava conseguindo lidar com o trabalho, eu tava me sentindo muito pressionada, eu não tinha suporte nos meus projetos, eu tinha que estar ali nos meus projetos full time o tempo inteiro em cima, sabe? Eu tava extremamente sobrecarregada, eu tava cansada, eu não sabia o que fazer. O meu gerente virou e falou assim, ó, faz o seguinte, me ajuda com esse projeto aqui. E eu lembro, nossa, como eu lembro, que eu cheguei nesse trabalho um dia que ele pediu pra ficar lá, e eu fiquei até mais de 10 horas da noite ajudando ele no projeto dele, sabe? Quando eu saí, eu fui lá e bati o meu ponto. No outro dia, quando eu cheguei, eu tinha recebido dois dias de suspensão no meu trabalho. E quando eu fui questionar por quê, ele me falou que eu dei mole, porque eu tinha batido o ponto 10 da noite, eu deveria ter batido o meu ponto na hora que eu saí, entendeu? Só que, tipo, eu vou bater meu ponto na hora que eu saí e o meu horário extra fica como, entendeu? Então, tipo, tava tudo muito errado dentro da empresa. E logo depois, bem logo depois, eu tirei até uns 15 dias de férias e quando eu voltei, ele me demitiu, sabe? E eu fico assim, gente, o cara que tá lá, no cargo que nem ele nem merecia, tá? Ele tem denúncia de maus tratos, de má educado, de chamar as pessoas de limitados, sem contar dos meus assédios, e, tipo, todo mundo passando pano pra ele, porque o meu gerente, quando a gente viajou pra filial, ficava falando o quanto ele era inteligente, o quanto ele era trabalhador, o quanto ele era legal, o quanto eles eram amigos. Então, é óbvio que eu não tive coragem de contar tudo no momento. Então, eu me senti muito num universo muito masculino, num universo muito machista, muito fechado, muito preconceituoso. Eu sentia como se eu não tivesse voz. Como se, tipo, eu demonstrei ser ótimo, eu fiz a minha faculdade, eu fui promovida, eu cresci. Eu fiz tanta coisa e no final eu fui demitida pra uma pessoa que não tem um pingo de respeito pra um outro profissional, tá subindo de cargo. E, ao mesmo tempo que eu me senti muito aliviada de ter sido demitida, eu me remoí durante muito tempo, sabe, de ter perdido o emprego que, na minha visão, era o emprego dos meus sonhos, né. Então, eu, de pouco a pouco, comecei a entender que isso também foi bom pra mim. Foi bom pra minha experiência de vida. Porque hoje, aonde eu coloco os meus pés, seja um funcionário, seja homem, seja mulher, não me respeitar, me agredir, me assediar, qualquer coisa que seja fora do que é padrão dentro de uma empresa, eu denuncio. Eu não tô nem aí se eu vou perder meu emprego, se eu vou ser demitida, eu não me importo, mas a minha parte, o meu papel eu vou fazer. Porque se eu continuar calada, o que tem mulheres que vai ser assediada e que continuaram calada, que provavelmente foram assediadas e continuaram caladas, eu talvez não teria passado por isso. Entendeu? Se uma pessoa acima de mim, à frente de mim, já tivesse denunciado esse cara, esse cara não teria chegado até mim. Entendeu? Então, a gente consegue fazer grandes bloqueios. Hoje, eu tô muito melhor, eu tô feliz, eu fico feliz com essa experiência, eu sei que Deus tem o melhor na minha vida. E o meu gerente, ele foi demitido e acredita que esses dias ele me pediu recomendação no LinkedIn? E o pior é que no momento eu ainda fiquei pensando, sabe, será que eu recomendo ou não? Porque querendo ou não, eu tenho um bom perfil lá e ele ter um perfil recomendado por uma jovem bonita, profissional como eu, é muito bom pra ele. Então, eu pensei melhor comigo. Não. Hoje, não. Oi, Maquete, tudo bem com vocês? A sede no trabalho é crime, existe uma lei pra proteger as mulheres, não se calem. Esse exemplo, esse vídeo é um exemplo pras mulheres não permitirem ficar caladas. Seu patrão te paga bem, seu trabalho é legal, seu horário é divertido. Cara, mas se você não fala, você não vai saber se outras mulheres também já passaram por isso e não vai conseguir colocar um ponto nessa história. Porque a maioria dos homens, principalmente que são patrão, e eles pensam que por eles ser dono do negócio, por eles mandarem, por eles pagarem, eles têm liberdade de mexer com você, com o seu corpo, com a sua vida, com o seu emocional, entendeu? E a gente precisa de mostrar pra eles que não. Uma coisa é você profissional, outra coisa é você pessoal. Até o limite profissional, ele tem que te respeitar. O limite profissional pra trás, no caso, pra frente, pro seu pessoal, aí é se você quiser se envolver com o seu patrão, se foi com o seu consentimento, se você tem interesse. E mesmo assim, no trabalho não é lugar, né, gente? Eu acho que a gente tem que saber ter esse profissionalismo, e quem carrega esse profissionalismo pra si tem uma tendência muito grande a alcançar metas e objetivos, sim, né? Essa menina, ela conseguiu alcançar a meta e o objetivo, ela não falou quando tinha que falar, mas também, do jeito que a empresa era ali, provavelmente não ia acreditar ela nem antes também, entendeu? Porque é um universo machista, é um universo onde os homens ali se protegem. E uma coisa que eu valorizo muito hoje é empresas que tem muitas mulheres, porque uma empresa que tem muitas mulheres trabalhando, elas juntas são mais fortes. Empresas que tem muito homem trabalhando, juntos eles são mais fortes, é igualzinho pros dois. Então, quando tem uma mulher no meio de muito homem e esses homens não têm respeito, é óbvio que é mais difícil você denunciar um assédio, porém, não é impossível, entendeu? E se você consegue juntar ali provas concretas, pessoas, testemunhas ou alguma coisa do tipo, encara sim essa realidade, denuncia sim, entendeu? E eu vou falar uma coisa pra você, se eu fosse você, eu recomendaria lá no liquidinho, assim, ó, sofria assédio na mão desse cara. Pronto. Entendeu? Você ia acabar com a carreira dele no liquidinho. Ia ter tudo que ele queria, a sua recomendação do jeito que ele merece. Então, se você já passou por algo no trabalho, deixe nos comentários o que você faria, se você recomendaria, não recomendaria, se você expôs ele lá no liquidinho, aproveitar que ele tava te pedindo recomendação. E se você já passou por isso no seu trabalho, me manda sua história direct do Instagram ou aqui no Messenger do Facebook. Me siga nas minhas redes sociais, curta, comenta, compartilha, se inscreva no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.